Música Esta mini edição, uma adaptação de os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes, reúne conhecimentos para auxiliar os jovens a melhorar a autoestima, lidar com a insegurança pessoal, tomar decisões importantes, resistir às pressões do grupo e alcançar os seus objetivos. Título, os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes. Autor, Sean Covey. Editora, best-seller. 123 páginas, 2009.